E aí galera, 99% santo, mas aquele 1% é tenha sem fim Ei meu amor, é domingo de manhã, vamos pegar a praia na saudade do seu peixe Trato todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo, nome do nome, você é um anjo, perfeito Mas aquele não consegue ter cargadudo, mas aquele não consegue ter cargadudo Sabado que ia dançar, tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo, você é um anjo, perfeito Mas aquele não consegue ter cargadudo, mas aquele não consegue ter cargadudo Só pra criar a saudade do seu peixe Vamos lá no porta, pujo a cadeira do jantar A luz do que ela sai lá se apaixonar, tomando pôr de chocolate, cidadão O meu problema se encontra em seu coração, ligo outro dia no estudo Vem meu amor, é domingo de manhã, vamos pegar a praia na saudade do seu peixe Trato todas iguais, esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo, nome do nome, você é um anjo, perfeito Mas aquele não consegue ter cargadudo, mas aquele não consegue ter cargadudo Sabado que ia dançar, tô namorando todo mundo Tô namorando todo mundo, nome do nome, você é um anjo, perfeito Mas aquele não consegue ter cargadudo Mas aquele não consegue ter cargadudo, sabado que ia dançar Tô namorando todo mundo, nome do nome, você é um anjo, perfeito Mas aquele não consegue ter cargadudo, mas aquele não consegue ter cargadudo Mas aquele não consegue ter cargadudo, sabado que ia dançar Mas aquele não consegue ter cargadudo, sabado que ia dançar